Olá pessoal, tudo bem com vocês? Pessoal, a gente está aqui na zona rural de Altinho, Sinto Muro Verde. Vim mostrar aqui, pessoal, para vocês a pedra bonita. Estou com o camaramê Cícero, nosso camaramê hoje, e vou passar para vocês essas imagens aqui maravilhosas, para vocês verem aí, pessoal. Vejam aí que paisagem maravilhosa. Para vocês refletirem aí as maravilhas de Deus, que Deus nos proporciona. Essa paisagem maravilhosa, pessoal. Essa pedra bonita aqui, muito famosa, viu? Muitos anos que batizaram ela de pedra bonita. Tem aquelas ali embaixo. Essa pedra aí, tem aquela dali também, pessoal. Veja aí, minha gente, que maravilha, né, Cícero? É verdade. É um pedido, é um pedido, é um pedido de Itália. É verdade, Cícero. Vou passar para essa daqui, pessoal. Vamos ver aí, Cícero. Aí daqui, pessoal, vou pegar aqui o aparelho com Cícero, que a gente tem que ter um cuidado aqui, né? Para que tenha segurança para nós. Aí a paisagem aqui é essa, pessoal. Peço desculpa de antemão devido ao vento, que é muito forte aqui. Mas a gente vai tentar dar o melhor de nós para passar para vocês aqui essa beleza. Ali, eu sei que alguns seguidores não conhecem, mas alguns inscritos vão saber o que eu estou falando aqui. Ali fica situada a cidade de Agrestina. Aí mais à frente, temos Altinho, lá no final. Mais próximo, temos a Vila de Taquara. Taquara de Altinho, né? Taquara de São Pedro. Temos essa visão aqui, pessoal. Maravilhosa aqui, viu? Eu posso dizer, não sei dizer a vocês a altitude que a gente se encontra nesse momento. Mas eu sei que a gente está em um nível muito alto, né, Cícero? Bastante alto, né, Cícero? Não é verdade? Bastante alto. Porque o vento aqui é diferenciado, né, Cícero? Muito bem. É verdade. Estamos bastante alto. É verdade. Aí vim com o Cícero, pessoal, que é integrante do Riqueza do Interior, todo preparado, pode observar. É, Cícero? Estamos bom. Ali está certo, Cícero. Ali está o equipamento, que a gente já conhece toda a área aqui, que eu não conhecia. Já ouvia muito falar na Pedra Bonita, mas hoje estou tendo esse privilégio de conhecer a famosa Pedra Bonita, Sítio Muro Verde, pessoal. Zona rural aqui de Altinho, viu? Altinho Pernambuco. Agora o vento é muito forte, pessoal. Realmente. Não tem como não ficar encantado no canto desse. Veja a altura, ó. Vou passar para vocês aqui bem detalhado. Muito alto, pessoal. O topo daquela serra ali, né, Cícero? Ali, ó. Bem nevoado, né? Ali já é tabocas, né, Cícero? Tabocas de cima, né? Tem três tabocas, né? Tabocas de baixo, tabocas do meio e tabocas de cima, né? Que ali também segue sentido Caruaru, né, Cícero? Chega em Caruaru, né? Murici, né? Vem primeiro Murici e depois vem Caruaru, né? É isso. Olha, pessoal. Aqui muito bem preservado. A gente teve muita dificuldade de chegar até aqui, mas valeu muito a pena, pessoal. E depois a gente vai tentar passar para vocês uma loca. Muito famosa aqui. Uma caverna, né? Loca, caverna, da forma que cada um entende, né, Cícero? É verdade. Fazer o possível para passar para vocês. Fazer o possível para passar para vocês. Tá certo, Cícero. Fazer o possível. Pronto. E desde já agradeço, né, pessoal? Até porque Cícero já faz parte desde o início da família Riqueza do Interior. É um integrante que, igual a todos, tem a mesma função. Eu sempre explico às pessoas que às vezes não dá para todos estarem no mesmo lugar, né? Todos participam, todos ajudam. E eu sempre falo, Cícero, a gente sozinho não chega a lugar algum, né? A gente tem que ter amizade, tem que ter parceria. É verdade. Isso. Veja aqui, pessoal. Olha aqui, ó. é nativo aqui da área nessas plantas. São hábitos em algum lugar. Muito bonito, pessoal. Realmente. Aqui, pessoal, Cícero me lembrou bem. Veja só esses detalhes, pessoal. Não foi feito para o homem, não, viu? Aqui é coisa de Deus. Esses detalhes, ó. Na pedra. Podem observar aqui, ó. Essas ondulações que existem aqui nessas pedras, que não foi feito pelo homem, né? No caso, nós aqui. Não tem esse poder. Só coisas de Deus. só ele para nos explicar a beleza que ele nos privilegia, né, pessoal? Nos dá esse privilégio de ter o prazer. Tem até aqui como se fosse até uma banheira, pessoal. Pode observar aqui, ó. Temos aquela ali, ó. Todas elas foram batizadas de pedra bonita, viu? Região muito bonita mesmo. Aproveitar o momento, pessoal, mandar um forte abraço a todos os moradores aqui do Sítio Muro Verde. Temos alguns seguidores do Riqueza do Interior. Forte abraço a cada um deles. Agradeço demais por fazer parte da família Riqueza do Interior. Sem vocês, pessoal, a gente não chega a lugar algum, né? Primeiramente, Deus, mas em seguida vem vocês que estão cada vez mais fazendo com que o Riqueza do Interior seja forte e cresça cada dia mais. Tá certo, pessoal? Pronto, Cícero, vamos lá na área. Vamos ver se a gente... Pronto, pessoal, vamos fazer esse percurso agora pra ver se a gente chega até o... a louca, né, Cícero? A caverna, né? É. É uma visita aqui. É. Lugar. É verdade. A gente vem aqui, se não for lá, nesse local não tem lugar. É verdade, Cícero. Tem que aproveitar cada minuto, né, Cícero? Cada segundo que a gente... Aproveitar o máximo de tempo. Isso. Pra gente, pessoal, fazer um... um belo trabalho e mostrar pra vocês aqui a nossa região. O que eu sempre digo, Cícero, é... preservar, né? É verdade. No que se preserva, a gente sabe que a tendência... Dá pra encontrar, né? É verdade. Isso. E o riqueza do interior é assim, minha gente. Cada dia trazendo novidade. Essa semana os integrantes tirando o mel de Uruçu fazendo a mudança, né, Cícero? É verdade. Dos cortiços. Um trabalho muito bonito, muito bem comentado pelas pessoas, né? Principalmente as pessoas de mais... mais idade e... viram os pais, avô, fazer muito essa... essa mudança de cortiço. E aqui a gente tá procurando preservar sempre quando era feito antigamente. É verdade, Cícero. a mesma coisa é nós com a natureza, né, Cícero? Aqui é o nosso ambiente, pessoal. Aqui é onde a gente se sente bem. A gente precisa se deslocar até a cidade, às vezes, trabalho, uma coisa ou outra. Mas sempre tá aqui junto com a natureza. a gente sabe dos riscos que realmente tem, mas... é muito bom, muito satisfatório pra nós. E sem falar, né, pessoal, que a gente foi criado no mato, né? No popular que a gente chama aqui. A gente foi criado aqui, aqui é o nosso lugar. Sendo que algumas áreas a gente não conhece. Feita pedra bonita, eu não conhecia. Já ouvi muito falar. Olha aqui, pessoal. Certo, Cícero. Olha aqui, minha gente. O acesso aqui, ó. Cícero já tá ali fazendo o pivô, como a gente chama. Futebol, né? Olha aqui, ó. Cada... Mais uma vez, pessoal, vou ficar devendo o nome dessas... algumas plantas, realmente, que eu não sei o nome. É bastante conhecido como André Xer, né? É isso, né? Esse capim, né? É bastante conhecido aqui na região da gente. É conhecido como André Xer. Certo. É. Olha aqui, pessoal. Que coisa linda aqui a caverna, viu? Moro uma família aqui, viu, Cícero? Moro mesmo. Rapaz. Olha pra aqui, minha gente. Que caverna, viu? Eita, rapaz. Um abraço também aos taquarenses, pessoal do Taquara que acompanham o Riqueza do Interior, os altinenses. Enfim, pessoal. Todos os seguidores, todos os inscritos. Veja aqui, ó. Caverna. Olha aqui, minha gente. Se tem dinheiro no mundo que pague isso aqui, pessoal. É verdade. É verdade, Cícero. Tem dinheiro que pague, não. Isso. Tem dinheiro que pague. É verdade. só pra quem sabe o que é isso, galera. É. Pra quem sabe a emoção de estar num local como esse aqui. É. É. Sem palavras, né, Cícero? Sem palavras. Pra gente decifrar. É. É dificuldade pra chegar aqui, mas isso é o mínimo. O que vale é depois de estar aqui. Isso mesmo. Vale cada minuto. A gente esquece até do sacrifício, né, Cícero? A gente passa. É. Que é o mato, pessoal, que a gente enfrenta pra chegar aqui que realmente são poucos que chegam, viu, Cícero? É verdade. Eu creio que muita gente desiste no caminho. Oxe, é o que é. É o que é que você tem que chegar, mas vale a pena. É, vale a pena. Eu digo até pessoas daqui, né, Cícero? É, verdade. Pessoas daqui da localidade, pessoal. É. Alguns não conseguem chegar, não. Mas a gente, pessoal, do riqueza do interior a gente é assim. A gente é um pouco teimoso. É verdade. Mas, né, Cícero? É verdade. Mas é porque a gente gosta da natureza, a gente gosta de estar interagindo com as coisas que Deus nos deixou, né? Pura verdade. Aliás, Deus nos proporciona, né? Deus não nos deixa, não nos deixa nunca, mas que proporciona para nós e a gente tem que usufruir. É isso mesmo. Não é? A gente respeita todos os segmentos, né, Cícero? É. Cada pessoa tem seu trabalho, cada pessoa tem sua forma de apresentar. A gente sempre coloca na frente Deus, né? A simplicidade, que isso é importante. que nada se compra, né, Cícero? É verdade. A simplicidade de cada um, a gente... Não tem preço. É verdade. E mostrando essa... Essa nossa... Isso. Faz aí quando... Quando visitar aqui a pedra, né? Deixa sempre... A marca, né? A marca. É isso mesmo. O sol agora abriu, pessoal. Aí é que vai ficar uma imagem bonita, viu? Olha aí, minha gente. Descendo agora na pedra bonita, ó. Cícero fazendo aqui o rosto para a gente. É... Aqui é assim, minha gente. Nós... Filma em tempo real, né, Cícero? É. É verdade. A natureza é com a gente, pessoal. É. É descendo, subindo, né, Cícero? É descendo, subindo, no máximo 20, hein? De todo jeito, nós estamos trabalhando aqui, pessoal, para passar aqui o acesso que... Trabalhando. Está muito fácil, hein? É. Cícero vai fazendo aqui o pivô para a gente passar aqui, pessoal. Para poder chegar até a pedra bonita e estamos passando por esse por esse percurso aqui, minha gente. Pegou uma subida e agora estamos pegando essa descida aqui. Já viemos por outro caminho. Rapaz, não tem como não chegar lá embaixo e não tomar uma lapadinha da temperada do bar do bola, viu, Cícero? Não é? E de quebra um queijinho de manteiga também de riqueza do interior, pessoal. Pessoal, a paisagem... Sempre esse privilégio muito grande. Pessoal, se fosse por mim, eu não... devido ao meu conhecimento aqui da área, eu não estaria aqui, viu? Só lembrando que é Cícero que faz esse pivô, esse meio de campo aqui para nós, para podermos, a gente está passando com essa facilidade, né? Embora temos que ter coragem também, mas aí o trabalho braçal está por conta de Cícero, nosso integrante do riqueza do interior. gente usando todas as cautelas, né? A gente não pode deixar de passar em branco, não. Chegou, Cícero. Pronto, pessoal, já saindo aqui do mato fechado, pegando aqui uma parte de floresta, Eita, maravilha, Cícero. Olha como está aqui, minha gente, a floresta aqui, ó. A mata fechada. Que coisa maravilhosa, rapaz. Quanto é bom preservar, pessoal. Olha quantas árvores, né, Cícero? Eita, olha para aqui, minha gente. Rapaz, vou chegar mais próximo, Cícero. Tem que registrar aí bem, viu? Bem registrado, pessoal. Olha como está aqui a mata fechada aqui, ó. Rapaz, minha gente, sem palavras, isso aqui é o nosso pulmão, é quem a gente chama, o ditado é chama-chuva, né, Cícero? É verdade. Porque enquanto existir isso aqui, minha gente, a água a gente tem em abundância, viu? Pode-se dizer assim. Mata fechada mesmo, né, Cícero? Isso. Verdade. Ó, mangueira aqui de irrigação, Em das nascentes. Então é isso aí, minha gente. Vamos que vamos, bora que bora, e sigam aí o Riqueza do Interior, e até o próximo vídeo, pessoal. Fiquem todos com Deus. E aí